Pessoal, muita gente me pergunta quanto de lucro que dá uma caixa de açaí. Eu vou usar como exemplo aqui pra vocês o copo de 300ml. A caixa de açaí tem 10 litros. 10 litros. Com uma caixa de açaí você precisa de 4 leite condensado, 800 gramas de leite em pó. Vamos supor que você vai fazer só com leite condensado e leite em pó. Você vai ter um gasto. A caixa custa R$130 o leite condensado. É uma média de R$6,50 cada um. Então vai dar R$13,26. Então ali já são R$156. Mais R$30,800 de leite em pó. Então são R$186. Mais R$10 do copo descartável. Coloca mais uns 5 de colher. Então são R$200 aqui. Com uma caixa dessa daqui você faz 36 copos de 300ml. Escuta o que eu estou te falando. São 36 copos de 300ml. O valor sugerido do copo de 300ml, se for tradicional nesse custo aí de R$200, você vai ter uma despesa de R$200 para comprar isso fora a Nutella, né? Já vou explicar o preço com a Nutella. Você vai ter uma despesa de R$200, vai fazer 36 copos. O preço sugerido do copo de 300ml é R$12. Então você faz a conta aí. Quanto que dá 36 vezes 12? R$432. Então com uma caixa de açaí e tudo isso que eu te falei ali, fazendo 36 copos, custando R$200, você vai vender, vai dar R$432. Vai ter um lucro de R$232, viu galera? E com Nutella, a margem é ainda maior. Para você que está pensando em trabalhar com açaí, eu vou mostrar aqui para você a margem com Nutella. Quanto que fica? Dá 36 copos. Você vai usar todos esses itens aqui, tá? E para fazer 36 copos, você vai precisar de aproximadamente 3 potes desse de Nutella. Então de R$200, o custo da Nutella de um pote desse daqui é R$36, né? Você vai precisar de mais 36 vezes 3, mais 108. Então você vai ter uma despesa de R$308. Fazendo 36 copos, 36, que com Nutella você vende no valor de R$20, você põe aí 20 vezes 20 reais, dá R$720. Então você vai ter uma despesa aí de R$308, né? Menos R$308. Uma despesa de R$308 e vai ter um lucro de R$400 com apenas uma caixa de açaí. Então se você está desempregado aí, se você tem algum amigo que está desempregado, não sabe o que fazer e só tem R$200, tem bem pouco dinheiro para investir, você pode trabalhar na sua casa mesmo, gente. Ou pode fazer um carrinho igual esse meu aqui, vender na rua em qualquer lugar e ter uma grande margem de lucro. Então, se você conhece alguém que está desempregado, quer trabalhar com açaí, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe, comente bastante, marque a pessoa que precisa trabalhar e que não tem muito dinheiro para investir aqui nesse vídeo.